Completamente sozinho, Hofford Não tem explicação, véi Não tem explicação pra esse erro aqui ser bom Olha isso, cara Que absurdo Salve, salve, galera Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com a NBA NBA2K, nosso modo carreira Contra o Oklahoma City Thunder Time aí do Paul George, do Russell Westbrook Mas quero lembrar vocês que infelizmente Ou felizmente pra mim O Carmelo Anthony ainda não está aqui Porque eu comecei minha carreira antes Dele ser trocado para o Oklahoma Tem o Brad Stevens, aí o menino AK Já se preparando pra hoje Vamos dar uma olhada então No time aqui do Oklahoma, Russell Westbrook Robertson, Paul George, John Collins Ah, e claro, o Hunter ainda está aqui Justamente porque o Carmelo Anthony Ainda não tinha sido trocado quando eu comecei Tá aí o Russell Westbrook Medias de quase triple-double na temporada Aí o Elvin O nosso homem Que homem? O mito? Vamos pra mais um jogão da NBA Lembrando que o Turner não está bem na temporada Tá 0-5 Então vamos ver se a gente ganha aqui hoje dentro de casa Vamos Tayton Solta essa bola Não, não Vamos ver o que ele vai fazer Que passe Hayward Pra 3 Olha o Paul George na temporada 19 pontos, hein Olha de 3 pontos, cara Boa, Tayton Abriu, 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 abriu Vai Isso, garoto Iniciando os trabalhos Jason, Tayton Olha o passo pra ele aqui Jogar em cima do Hobbs Lembrando que o Hobbs é um muito bom marcador, né Defensor de elite E o Dayton lá em cima Irving Bela bola Calma, não, 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 não Vai Hallford está sozinho, garoto Ah, não Completamente Sozinho, Hallford Não tem explicação, velho Não tem explicação pra esse erro aqui Esse airball Olha isso, cara Que absurdo Eu acho que Um giro Ó, olha o Ah, mentira Como que ele segurou essa bola Vamos, Irving Tem que acordar, Irving Entrar no jogo Vem comigo Calma, Hallford, Hallford Protege, Hallford Hallford Vai Irving Pra três Vambora, Irving Não entrei no jogo, né Vem, vem, vem Vai, garoto Vai, velho Calma, calma Vou voltar Aí, Lord Trabalho Isso, garoto Fique Vou dentro Volto, Dayton Vamos pra três Pra três Tentar marcação aqui Pode ir lá Pode ir lá Olha o Russell Olha o Russell Porra, Irving Não vai dar Assim não vai dar não Irving Não vai dar não, velho Vambora Crossover Um Já fui Vou dentro Falta Falta pra iniciar os trabalhos Finalmente, né Zero pontos ainda Da partida Vamos aqui pra dois Lopes livres Dezoito a treze Opa Relise perfeita Essa bola caiu Primeiro ponto Já abrindo os trabalhos Caiu os dois, hein Vamo Jogou Quatro de doze Não, não Vamo, Irving Vinte a quinze Irving Tô sozinho Isso, garoto Vamo pra três Pra três Bela bola Vai Trabalhar Vamo trabalhar Vamo trabalhar Vou dar a volta Vou dar a volta Vai da parede Boa, Brown Boa, Brown Vem comigo Tô sozinho Em cima da linha, tá bom Boa, garoto E bela jogada de time, hein Eita Eita Não, não, não Deu certo não Vai Vai dentro Soltou Vai Irving Sacudiu E foi na confiança Foi Pegando fogo Irving já, hein Olha, velho Quando não é o Hobbs É o Tony Allen Aí complica Aí complica Na bandeja lá em cima Aí complica a marcação, hein Quem vem, quem vem, quem vem Ninguém Eu vou dentro Eu vou dentro Calma, calma Vai Rebote Boa, Hawford Tá ligadaço, hein Al Horford Nunca critiquei Ligadaço No rebote Ai, Paul George Sozinho, velho Ah, Paul George Sozinho, velho Time do KC Tá horrível A temporada inteira Agora Tá jogando demais Aqui contra mim Impressionante, hein Tio K Os caras tão 0-5 0-5 Boa, Hawford Padrão Boa Calma, calma Calma, calma Não, 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 não Ai, turn over não, velho Cola nele Cola a Hall Ai, Hayward Não Olha o Paul George Ah, cara Calma, calma, calma Mano O Thunder Tá horrível a temporada inteira Paul George 21% na linha de 3 pontos E tá acabando pro jogo Olha isso Olha isso Olha isso, cara Ah, não Vai, vai, vai Acelera, Hayward Bora, isso Vou dentro, vou dentro, vou dentro Vou dentro, vou dentro Eu vou dentro O menino forçante O menino forçante Nathan Hayward Vai Ele trabalhar Não quer ele trabalhar Hawford Hora de veio Não, Hawford Hawford Vai Crava Isso Tá pegando fome O menino Al-Hawford Excelente, garoto Vem pra cravada, hein Calma 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 Continua na marcação Meu Deus Meu Deus, cara Eu acho que tá acabando com o jogo Tá difícil chegar no placar, velho Finalzinho do segundo quarto Vem Vamos, Irving Vamos trabalhar Um giro Calma, 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 calma Trabalha, trabalha, trabalha Irving, eu tô vendo Vai Isolation Isolation, Irving Irving Boa, garoto Mais dois pontos lá em cima Começar a concentrar aqui Porque esse jogo tá Opa Pirulito roubado Calma, calma Hayward 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 Andrew Boa, garoto Tá chegando pra temporada O menino Hayward Não tem jeito Agora ninguém segura Isso Tentar dar uma concentrada aqui Pra ver se a gente quer esse placar, velho Hallford Vai dentro Vai Hallford Por si Não, Hallford Ai, velho Que que é isso aqui? Tipo, o que? Olha o Hallford, velho Ah, mano Ele já errou isso aqui Já é impossível Mas tudo bem Olha o Tatum, velho No rebote Olha isso, cara Que que é isso, cara? Calma, calma, calma Se tocar aqui eu vou pegar Segura, segura, segura Olha o, olha Ah, mano Olha o Irving Olha ele tá dormindo Não tem jeito Ele tá dormindo Fui pro banco 61,54 A gente não consegue chegar no placar Mais dois pontos pros caras Muito difícil chegar no placar, velho O Thunder do nada Tá jogando demais aqui contra a gente Vambora 7,8 É 7,1 Eu tô frio, hein 11 pontos só no jogo 5 tornovers já Boa Vamos tentar entrar no jogo, né Tem que forçar um pouquinho Vambora Trabalhou Hallford Pra 3 Marca só, marca só Vamos roubar essa bola Ó, ó Vamos roubar, vamos roubar Washbrook Washbrook Não, Washbrook Meu Deus Não dá pra parar o MVP, cara Washbrook tem 17 pontos de média na temporada Ele tá com 24 já William Brown Dá o passe Lá dentro Lá dentro Lá dentro Forçando Tem que forçar pra entrar no jogo de novo 82,77 Terminando no terceiro quarto, hein Oh, meu Deus do céu Russell Washbrook Olha, cara, tá pegando fogo, hein Tá pegando fogo Tá difícil segurar o homem hoje, gente Paul George Meu Deus Olha isso, cara É o bote meu Vambora Não, não Vai, vai, vai Hallford Vamos, Hallford Vai dentro, Hallford Hallford, vai dentro Não, 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 não Ah, mano Não, mano Não, mano Para Para com isso Tio K Para com isso Tio K Pra que isso, velho Tem que ser a bola de 3, hein Tem que ser a bola de 3, hein Puxei E fui Pra 3 E com muito estilo Puxou Se liga Se liga do menino K Ó Bola pra 3 pontos, baby Marcação Boa, Hallford Agora eu gostei de ver a marcação Vambora, vambora, vambora Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar Calma, calma Segura, 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 segura Sem desespero Sem desespero Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo lá em cima Tentando levar o time Vambora 39, 85 Tem que evitar esse ataque agora Tem que evitar Agora Boa, Hallford Vamos Smart Não, Smart Solta Isso Marca Não Nunca critiquei 9, 2, 87, hein Calma, Smart Tayton Tá sozinho, Tayton Pra 3 Pra 3 Hallford Excelente Ah, a bola caiu aí Eu não acredito Foi uma boa marcação do Hallford Vambora 9, 4, 90 Tem que ser agora Bola de 3 Bem, Smart Smart, solta essa bola Tayton Isso Eu vou dentro 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 Uh Pra levantar a moral do time Que gravada, hein Lance livre 23 pontos Uh Chorou e caiu 96 e 94 Uma posse de bola O George Marcação no Robertson Passa lá dentro Vamos, Tayton 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 Pega esse rebote Não Ah Rebote ofensivo não, Tayton Porra Eu vim Trabalha Tayton Isso, garoto Boa Resposta imediata Time out Time out pro Thunder Chegamos, hein Concentração total Sem gracinha Vamos ganhar esse jogo, hein Ah, uma marcação aqui Marcação aqui Ah, não Ah, não Marca Ai, Irving Porra, o Irving não tá dando Crossover Segura, 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 segura Vai Não, era no Horford Morreram no Horford Chukai Não, Horford Pra que forçar Hayward Não, não Caiu Essas bolas nunca Dão certo Calma, Tayton Isso Vamos trabalhar Vamos trabalhar Um giro Fake Não, trabalha Trabalha Irving Trabalhou Vamos, Irving Vamos pra três Irving Rebote ofensivo Ao Horford Tá muito ligado Nesse rebote O Horford Muito Dois pontinhos Não, de novo Sozinho, Irving Porra, Irving Não dá não, velho Bota a bola de três É pra compensar Bola de três Vambora 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 Anyone A cesta e a falta Em cima do garoto A cesta e a falta A cesta e a falta Em cima do garoto Boa Bora 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 É agora pra empatar Pra empatar Ó o Horford Vamos trabalhar Irving Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Bate na massa Irving Irving Soltou Vou dentro Ah, não, não, não Fiquei preso Calma, calma Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Crava, garoto Empatando o jogo Aqui no TG Garden Que jogão 103 a 111 Paul George Paul George Ah, de novo, velho Ainda Bom, galera 118 a 111 Russell Westbrook Decidiu terminar com o jogo E o Irving Fica pegando fogo Olha lá Hayward Bola de 3 pontos Será que ainda dá aqui? São 4 de vantagem Faz a falta Faz a falta Faz a falta Faz a falta, animal Fiz a falta Ah, eu fui ejetado Fui expulso Com 29 pontos Ai, velho Que falar, né, mano Excelente jogo Com certeza O melhor jogo Que eu tive aqui Com os Sáticos Até agora E olha que nós Estamos perdendo Um excelente jogo, cara Jogo digno de NBA Gostei bastante Bom, vai acabar Ainda teve uma bola de 3 ali Eu acho que foi do Hayward Tem um animal aqui na minha frente Me deixou ver o final do jogo Bom É isso aí, fim de papo então Olha aí, teve mais uma bola de 3, ó Teve mais uma bola de 3 121 a 120 A 120 Vitória então do Oklahoma City Thunder Num jogaço, cara Num jogaço aqui E... Acabei sendo ejetado Poderia ter ajudado o time a virar esse placar, né, velho Sei lá Então beleza, galera Se você gostou Eu acho que vocês fazem aquela avaliação de sempre Foi um jogão Vale a pena aí Você assistir tudo e deixar o seu like Deixe também o seu comentário O que você está achando da série até o momento Foi um bom jogo Todo mundo jogou muito bem hoje O Orvinho deu mole um pouco na marcação, né Mas tudo bem Vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo Valeu E... Fui!